Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Muito obrigado por vir e sejam todos muito bem-vindos também. Finalmente, God of War chegou! Todo mundo pode jogar. É óbvio que a gente vai te ajudar da melhor maneira que a gente conseguir aqui, né? Por isso, neste vídeo eu vou te mostrar o que é necessário fazer logo nas primeiras horas do jogo pra se dar bem, né? Ou no mínimo, hein? Não passar muito perrengue até entender como o jogo funciona. Eu já terminei o game, eu tô quase platinando e eu espero que com esse vídeo, de alguma forma, eu consiga te ajudar e te dar dicas que valham a pena, tá? Lembrando que a nossa análise completa sem spoilers já está disponível no canal e te convido a conhecer também através do cardzinho que tá passando aqui em cima e também do link que eu deixo na descrição desse vídeo, tá bom? Logo no início do jogo vai aparecer esse alerta na tela pedindo que você se equipe bem. Existem três armaduras iniciais no game e cada uma tem um foco específico. Nós fizemos um vídeo detalhando todas elas, tá? E você depois pode ver no cardzinho aqui em cima, caso você não esteja vendo nada, é porque eu ainda não postei. Mas como esses vídeos são atemporais, né? Então futuramente já vai estar disponível no canal e o pessoal que estiver assistindo vai ver o cardzinho aqui. Mas pra ser bem básico nesse vídeo e ainda assim te dar algum norte, tá? Se você já está bem familiarizado com o jogo de 2018 e quer focar agora em força, né? Pra ir avançando bem sem passar muito perrengue e tal, a armadura que eu te indico é a poder dividar. Porque das três ela é a que tem um foco nesse atributo, né? Na força e pra bater, mano, é a que eu escolheria de início, tá? Sem contar que o seu atributo também tem como foco a força, então vale muito a pena. Agora, se você precisa de algo mais focado na defesa, porque ainda você não está familiarizado no game, tá tomando uns danos mais ou menos aí e tal, a melhor pedida é a casca reforçada. Que embora tenha também ganho em força, das três é a que traz um foco maior também em defesa. O seu atributo especial é potencializar um ataque logo depois de você ter feito um bloqueio ou mesmo aparos. Basicamente bloqueio, né? Você que está tomando bastante porrada no game inicialmente, bloqueio é o que você vai fazer. Então essa armadura vai te ajudar, porque cada bloqueio que você faz, ou parry, né? Aparo, como eu falei e tal, você vai ganhar um potencializador de ataque. Então assim, é uma boa pedida, tá? Pra quem está começando. No começo do game, você vai ter acesso a dois escudos novos, porque o seu original, aquele que acompanha a gente desde o jogo de 2018, vai quebrar. Logo, você vai poder escolher um escudo com foco em aparos, né? Parry, ou um escudo que carregue energia enquanto você vai defendendo. O escudo de nome destemido, ele vai te permitir aparar golpes pra causar um dano bem significativo na sequência. Se você curte, né? Se você gosta desse lance de parry, se você é bom nisso e tal, meu, tá aqui um escudo pra você, tá? Agora, se você é um cara que não curte muito isso, ainda não conseguiu pegar o timing certo pra poder aparar, vai sem medo no escudo parede de pedra, porque não é necessário um aparo, e sim somente defender, que ele vai absorvendo os ataques e quando carregado, né? Quando ele estiver vermelho ali, você só precisa apertar o L1 duas vezes pra soltar uma vasta quantidade de energia no chão, fazendo voar uma porrada de inimigo pro alto, criando até uma oportunidade pra você até combar, né? Sair combando e tal, se você quiser. Dos dois, eu escolhi o destemido, que eu gosto desse desafio do parry e tal, mas ambos são muito bons. Se você tá chegando agora em God of War, talvez o escudo, o parede de pedra, né? Seja a melhor pedida pra você. Avalie bem, tá? Pra começar bacana no seu estilo. Existe uma vasta árvore de habilidade pra vocês que estão começando o jogo, se deleitar e escolher, né? Gastando seus pontos, seus hacksilver e tal. Mas se eu puder te orientar, eu diria o seguinte, vai upando as suas habilidades, né? As habilidades de cada arma que você tem, que no início vai ser as lâminas do caos e o machado Leviathan, de maneira igual, tá? Vai gastando de forma igual nas três categorias. Cada arma tem três categorias, pessoal. Técnica, distância e corpo a corpo. Eu não apostaria em uma única, tá ligado? Conforme eu fui pegando meus hacksilver e tal, eu fui liberando de forma horizontal igualmente pra que eu tivesse acesso a melhorias em técnica, distância e corpo a corpo juntos. Assim eu ia conhecendo, né? Um pouco mais de cada categoria de uma vez só, entendeu? Dá uma olhada, avalie, mas eu acho que dessa forma seria mais interessante do que você primeiro preencher uma coluna inteira, pra depois outra coluna. Então assim, eu fiz dessa maneira que eu tô falando pra vocês. Conseguia os pontos, eu ia liberando horizontalmente igual pra igual. Liberei agora a primeira ali, por exemplo, de técnica. O próximo eu vou liberar a primeira de distância. Depois a primeira corpo a corpo. Tenho mais hacksilver, agora eu vou pra segunda de técnica. Segunda de distância. E assim em todas as armas do game, beleza? Galera, sempre que possível, não saia da região sem pegar tudo o que tiver na sua frente. Tudo o que existia ali, tá? Definitivamente esse jogo, ele tá lotado de coisas pra fazer. E são todas elas bem recompensadoras, tá bom? Eu te garanto. Quando chegar numa região nova, usa o mapa como guia, beleza? Usa o mapa do jogo. Notem que ele mostra tudo o que você tem pra pegar. Olha aqui do lado, ele tem um guiazinho. O que você não encontrar, ele vai ficar como desconhecido nessa legenda. Mas quando você achar, vai ser dado um nome e a quantidade daquele item, daquela peça, enfim, que você tem pra pegar naquela região. O jogo tem bastante lugar pra se explorar, locais escondidos, coisas secretas. E se for possível, eu repito, só saia da região quando você tiver explorado tudo. Existe uma ou outra coisa que talvez você não consiga fazer no início do game. Porque vai exigir uma habilidade específica, uma arma específica, alguma coisa do tipo. Mas se você conseguir, só saia dali depois que tudo que tiver ao seu alcance esteja coletado. Quais os benefícios? Bom, fora os itens especiais que você vai encontrar pra melhorar saúde, fúria, né? Entre outras coisinhas aí. Você vai achar o que eu já falei bastante aqui. O Hacksilver, que é a moedinha do jogo, digamos assim, tá? Item obrigatório pra upar os seus equipamentos e comprar itens especiais também nas lojinhas, nas forjas. Que você encontrar durante o jogo. Tudo no mapa, praticamente, dropa Hacksilver. Tá ligado que durante as lives eu fico com a minha mania de odeio vaso, odeio caixa, né? Odeio pote e saio quebrando tudo. É por isso, em sua maioria, eles dropam Hacksilver, mano. Então não tenha dó dos vasos, das caixas, das mesas, de nada. Mete a paulada em tudo que você achar no cenário. Quebrou? Tem chance de ganhar itens. Beleza? E por falar, né, em Hacksilver, não economiza essa parada no início do jogo, não, tá? Conforme você for ganhando, conforme você for pegando, vai olhando nas forjas, nas lojas, tal. Se dá pra comprar alguma coisa. Se você consegue melhorar alguma coisa também. Se dá pra upar a habilidade. Mano, e vai gastando. Aqui, cara, você não precisa guardar isso. Pelo menos, não no início, tá? Foca que no início do jogo você precisa ficar bem, você precisa ficar forte, liberar habilidades. E Hacksilver é a chave. Lá na frente, você acaba ficando um pouco mais seletivo, um pouco mais técnico, né? Em como e onde gastar os Hacksilver. Mas de início, foque em ficar melhor. Então, gasta memo. Melhora memo. Upa memo. Tá bom? Durante a sua exploração, você vai encontrar muitos artefatos, muitos itens especiais. E praticamente, quase, mano, todos eles são possíveis vender nas lojas, nas forjas, né? Dos irmãos Hundra. Venda tudo o que você achar desnecessário. Mas cuidado. E saiba escolher bem pra não acabar vendendo algo importante no qual você vai se arrepender depois, tá? Na lojinha deles, você consegue vender artefatos, equipamentos e recursos. Artefatos, eu vendi sem medo de errar e eu indico você fazer a mesma coisa. Você não vai usar pra nada depois que você coletar esses caras, tá ligado? Eles vão continuar no seu inventário pra sempre, mesmo que você venda. Então, se desfaça deles pra conseguir mais Hacksilver. Já os equipamentos, cuidado, porque a gente tá falando aqui das suas braçadeiras, das suas armaduras, dos seus cinturões, né? E se você vender, esteja ciente de que é uma peça que não vai te faltar mesmo. Claro que você pode comprar alguns depois e tal, mas eu sou bem colecionador, eu sou bem completista. Então, eu não saio vendendo esse tipo de coisa, não. Eu gosto de ter ali no meu inventário, mas é opção sua, tá bom? Recursos é outra coisa que você precisa tomar muito cuidado, porque eles são materiais que você usa pra melhorar os seus equipamentos. Só venda se realmente você estiver no desespero pra upar alguma coisa e tá sem Hacksilver e tal, não sei o que. Ou se tiver certeza de que você não vai usar mais. Em resumo, eu vendo sem dó só os artefatos. E acredite, não são poucos os que você vai encontrar, beleza? Ajuda muito a ganhar uma graninha extra. Então, não segure esses caras. Já os outros dois, pense. Se valer a pena pra você, venda também e já era a sua alegria. Fique rico e upe tudo. Assim como no jogo anterior, pessoal, o Mimir é um baita tagarela. E acredite, aqui não é só ele não, tá? Em muitas coisas você vai aprender se simplesmente você prestar atenção nas conversas entre os personagens em momentos em que você estiver caminhando com eles ou andando com os lobos, principalmente, tá? Se eles começarem a contar uma história ou comentar sobre algum fato, mano, não avança. Se possível, até para, ouça tudo e depois você prossegue, tá bom? Eu digo pra vocês que é possível aprender um bocado sobre os acontecimentos do mundo, a mitologia, a lore do jogo e mesmo alguns segredos, se você só tiver paciência e ouvir tudo o que eles tiverem pra contar, tá? Do nada, às vezes, um vai falar, nossa, eu vi uma coisa ali e tal. Para, presta atenção, vê onde que ele tá falando que viu, vai atrás que tem coisa nova. Então, assim, os seus companheiros, os seus companheiros, os seus amigos e tal, eles vão te ajudar bastante. Preste muita atenção. Pessoal, obviamente tem muita coisa a se falar aqui, mas essas sete dicas eu acredito que sejam o básico necessário pra você se dar bem logo de início ou não ficar perdido se você for um novato. Eu não sou um expert em God of War. Eu tô passando pra vocês aqui o que eu senti na minha experiência e espero de todo o meu coração ajudar vocês, tá? Eu espero também que vocês tenham uma experiência agradável, tão incrível quanto a que eu tive jogando esse game, tá? E que ele te marque bastante, porque sim, meu, ele é incrível e você vai voltar aqui pra dizer que eu não estava exagerando. Repito, termino, né, dizendo aí novamente que a nossa análise, ela tá no ar. Não tem spoiler nenhum, seja de comentário ou imagem, você pode assistir tranquilo, tá? E convido você a conhecer, tá bom? Obrigado mais uma vez, fiquem tranquilos que teremos muito conteúdo de God of War aqui e só alegria, mano. Vamos pra cima que o Fimbo Winter chegou, o Ragnarok também, o pau tá torano e o bagulho tá louco, beleza? Um beijo no seu coração, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!